Música Pedrinho domina, pé canhoto, tenta tirar do goleiro, defesa do Gatito, voltou para ele, Everaldo, gol, do Corinthians, Everaldo, matada do Flávio, encarando ali a marcação, perna esquerda, cruzamento, segundo a trave, não pegou o Bozzelli, ela sobra o Everton, gol, do Corinthians. Sabe pensar, vai que é bem, vamos ver o time do Corinthians partindo com o Everaldo, olha que grande chance, saiu do gol, o goleiro tomou entre as pernas, gol! Gol, Everaldo! Gol, do Corinthians! Lá vem Everaldo pela direita, Matheus Vital está na cara do gol, Everaldo tentou, cruzamento, a bola desviou! Gol, do Corinthians! Lá vem Everaldo! Gol, do Corinthians! Obrigado.